Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip, trigger, stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve e salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês como pegar mais dois itens de graça. É isso mesmo, a única coisa que eu peço pra você, vem aqui na loja de itens e usa o código GabrielGF, vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Deixa o seu like também, se inscreve no canal que me ajuda pra caramba e tamo junto. Vamos lá galera, aqui no meu comentário fixado eu deixei pra vocês um link, beleza? E com esse link você vai conseguir resgatar o item, vou mostrar pra você agora, se liga só. Tô aqui no site, link tá aí no meu comentário fixado junto com o código. Você vai entrar no site, entrou no site, você vai cair aqui. Depois disso, você copia o código que também está aqui no meu comentário fixado. Copiou, colou aqui, clica em resgatar. Depois de você clicar em resgatar, tem aqui o Johnny Fish e o Bonfire. Você vai ganhar esses dois itens aqui no Fortnite, confirma se você deseja ativar esse código na sua conta. Sim, eu quero ativar, quero ganhar, ativar, beleza. Acabei de ativar, sucesso, o código foi resgatado, faça login no Fortnite no seu dispositivo de jogo para usar a sua recompensa. Beleza, agora o que você vai fazer? Simplesmente você vai vir e vai voltar no Fortnite. Voltou aqui no Fortnite, acabou, mano. Pronto. Perfeito, está aí. Peixoto Junino, spray e veio também aqui a fogueira emoticon, beleza. Bom, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. Use o código GabrielGF que me ajuda pra caramba. Lembrando que não são itens tão assim, né, tipo uma skin. Mas, mano, são itens de graça. Tudo que é de graça é bom, beleza. Código GabrielGF, tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, valeu. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E falou. Tchau. Tchau.